Fala, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias e tempinho, ontem estava comemorando o sol, estava um dia bonito, amanhece hoje esse dia cinzento, chuvoso, feio, quente, abafado ainda, mas deixa, eu não vou ficar comentando meteorologia aqui no Climatias, já basta o título do programa, vou falar hoje de um filme que está estreando nos cinemas e seguindo aí a tendência desse Climatias na sétima temporada, isso também tem a ver com essa fase de transição que a gente está atravessando, infelizmente animações brasileiras não são tão prestigiadas no cinema quanto deveriam, infelizmente não temos tantas animações brasileiras quanto poderíamos e Bob Cuspe, nós não gostamos de gente, tem esse título que conversa com esse momento bizarro que a gente está atravessando, infelizmente está com as sessões vazias, mas pode ser uma boa alternativa para você que ainda não foi ao cinema encarar a sala escura e assistir um filme com todos os protocolos de segurança, a sessão que eu fui estava praticamente vazia, mas não estou falando para você ir no cinema só para prestigiar esse filme, que é um filmaço, a segunda vez que o César Cabral, diretor, faz uma homenagem à obra do Angeli, ele já tinha feito o dossiê Rebordosa há mais de 15 anos, um curta de 15 minutos, vou deixar inclusive o link aí para esse dossiê Rebordosa que está no YouTube na descrição do vídeo, bem como o link para o trailer desse outro filme que ele fez do Bob Cuspe, um diretor que já trabalha com stop motion há muito tempo, e cara, esse filme do Bob Cuspe é muito foda, assim, porque eu fui zero expectativa, né, fui ali, ah, vamos lá ver qual é, encarar mais uma vez o cinema, né, estou conseguindo me acostumar com assistir a um filme de máscara e achando que ia ser uma história sobre o Bob Cuspe, mostrando o punk nos anos 80, né, a relação dele com a cidade e tal, mas mais do que um filme sobre o Bob Cuspe, embora ele seja seu personagem principal o tempo todo, é um filme sobre Angeli em crise, é um metafilme, um documentário sobre o Bob Cuspe em que o próprio Angeli aparece quase por todo o filme, à medida que a gente vai acompanhando uma história do Bob Cuspe num mundo pós-apocalíptico, né, uma história que existiu em quadrinhos, mas que é subvertida no cinema, o diretor mexe um pouco na história original para desvirtuar e justamente mostrar um pouco mais a natureza do personagem, é, essa história caminha em paralelo à história do Angeli falando sobre o personagem e, cara, só a animação já vale, assim, o Angeli parece que você tá vendo a pessoa ali, por mais que seja o Angeli, no traço do Angeli, transformado em animação stop motion, é como se você estivesse vendo uma pessoa, é muito bom, muito preciso. O Angeli é dublado claro por ele mesmo, né, são entrevistas que foram feitas antes do filme ser realizado para seguir como um fio condutor e, cara, é tão bonito, é tão bonito, assim, e às vezes é tão feio no sentido decrépto da palavra mesmo, né, porque, afinal de contas, estamos falando de um punk velho que, teoricamente, ronda esse mundo pós-apocalíptico, né, a gente acompanha aí os irmãos Kowalski, personagens que estão ali meio coadjuvantes em algumas histórias do Bob Cuspe e que eles tornam-se o fio condutor dessa história e a gente vai encontrando, à medida que o filme vai passando, vários outros personagens do Angeli e, ao mesmo tempo em que a gente descobre que o Bob Cuspe é, de alguma forma, o Angeli e, ao mesmo tempo, não é, bem como todos os personagens dele, né, tem uma aparição da Rebordosa que conversa muito, inclusive, uma coisa que o Angeli já tinha dito isso em entrevistas, mas a forma como isso é materializado no filme é bem interessante, né, ele mata a Rebordosa em 1800, eu estava falando, inclusive, outro dia eu fui falar, é, falar de, hoje era dia 17 de novembro, acabei falando dia 17 de dezembro e comentaram que eu estou lá à frente do tempo, que agora eu estou falando em 1800, não, em 1987 foi o ano que o Angeli resolveu matar a Rebordosa e a Rebordosa mais uma vez vem à tona como uma espécie de materialização do período em que o Angeli bebia demais, né, ele parece, a impressão que dá é que ele mata a Rebordosa justamente para superar o problema que ele tinha com a Bebida. E, cara, é um baita documentário, tem um monte de dublador conhecido, né, Igreja Janucas, tem o André Abujamra, tem o Milton Cortaz que faz o Bob Cuspe, tá muito bom, o Paulo Micros também participa fazendo as vozes dos irmãos Kowalski, cara, e aí tem uma mistura meio, uma coisa meio de road movie, né, que chega uma hora que eles pegam a estrada, enfim, mas é um filme sobre crise de criatividade, como lidar com isso a partir da criação, a partir de uma criação específica, que é esse personagem maravilhoso, que é encarnado de uma forma sublime, realmente o Bob Cuspe ganha aí uma força no filme que não tinha no quadrinho, né, ele ganha justamente uma profundidade, uma densidade maior, ele não é só um punk que tá lá pra afrontar o sistema, ele ganha características que, como eu tava falando, conversam com as próprias características do Angeli, tem participação da Laerte, a Laerte tá muito foda, tá muito foda, filmaço, vale a pena ir atrás, assistir o filme no cinema, se você ainda não foi no cinema, aproveite essa oportunidade, primeiro pra prestigiar esse filmaço, né, segundo pra prestigiar o cinema brasileiro e terceiro pra prestigiar o cinema, você que ainda tá com uma série de ressalvas em relação aí à sala de cinema, põe tua máscara PFF2 e vai lá que te garanto que primeiro tem essa estranheza, né, de você tá voltando a se ressocializar e voltando a assistir, se for o primeiro filme que você for ver, provavelmente você vai demorar um pouco pra entrar na imersão proposta pelo diretor, não por conta do diretor em si, mas por conta da gente tá desabituado a frequentar a sala de cinema, né, mas filmaço, vale muito a pena ver e recomendo, de novo, se você não foi ao cinema, pra ir justamente pra assistir esse Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente. Ontem teve mais uma aula do meu curso Todo Disco, falando sobre o Scream Adélica do Primal Scream, lembrando que daqui a duas semanas tem mais uma outra aula do Todo Disco, dessa vez falando sobre o disco que Elis Regina e Tom Jobim fizeram juntos, Elis e Tom, clássico imbatível da música brasileira, e também tô no apoia-se, clica aí na descrição do vídeo, né, apoia.se barra trabalho sujo pra saber como colaborar com o meu trabalho e quem colabora com o meu trabalho recebe ainda hoje uma newsletter com a programação que abro aos poucos no fim de semana, lembrando que sexta, sábado e domingo começa o fim de semana aqui do meu canal, portanto, a partir de amanhã, climatias gravados com antecedência, ou seja, não falando sobre as novidades que tão acontecendo durante o fim de semana, mas além do climatias, outros programas eu vou abrindo, né, antigamente tinha dois vídeos por dia, eu tô mudando aqui a a ordem do meu canal, mas assino o meu canal e aperto o sino porque sempre que tiver a notificação você vai receber por aí. Tinha mais uma outra coisa que eu ia falar além do tempo esqueci, cara, tinha mais, ah sim, claro, daqui a uma semana temos noite de trabalho sujo no Tóquio presencial, primeira vez que eu, Luiz Patoli e Danilo Cabral estaremos discotecando para um público presencial depois da pandemia, retomando justamente no Tóquio, que foi quando a gente fez a última edição das noites de trabalho sujo, lembrando que faz parte das comemorações dos 26 anos do trabalho sujo, que acontece agora, nesse sábado, e tinha mais novidades que eu ia trazer aqui, mas enfim, tanta coisa rolando, né, sentindo isso, né, a vida voltando ao normal, todo mundo fazendo, mesmo que a gente tava fazendo ali no final de dois mil e dezenove, começo de dois mil e vinte, reorganizando a vida, a gente tá retomando o ritmo de uma forma muito acelerada e estarei lá quarta-feira que vem no Tóquio pra celebrar essa volta aí à normalidade, ainda não passamos a pandemia, ainda estamos vivendo nesse período de trevas, é provável que a gente tenha, inclusive por conta dessa ressocialização, um novo momento, um novo, uma nova subida no número de casos e de mortes do Covid, mas a população tá cada vez mais imunizada, então vamos torcer pra que essa subida que eu tô prevendo não aconteça e que a gente consiga ultrapassar esse período tenebroso em breve. E assim encerra o mais um Climatias, aliás, o link pro evento no Facebook, com todas as informações, tanto os protocolos de segurança, quanto se quiser comprar o ingresso online, deixar seu nome na lista de convidados, se tá fazendo aniversário esse mês e quer comemorar, se tem direito a não pagar a entrada, isso tudo tá lá na descrição do vídeo, tem um link pro evento no Facebook, clica aí pra saber mais e assim encerro mais um Climatias, até amanhã, é, converso sobre ele na primeira quarta-feira de dezembro, então clica aí na na descrição do do vídeo, tem um link pra fazer as inscrições e também tô no Catarse. Catarse.